Vamos dar início à nossa primeira audiência do marco regulatório, das rodas de samba. Vamos dar início à primeira audiência pública aqui da LERJ, do marco regulatório, das rodas de samba no estado do Rio de Janeiro. Essa audiência, digo que é um marco na cultura do estado e a gente tem que comemorar, porque é o início de um trabalho aqui na casa oficial para que a gente possa não só estar criando parcerias, mas ajudando a fomentar a cultura e as nossas rodas de samba tão tradicionais no estado. Eu, como presidente da Frente Parlamentar, em defesa do samba, do carnaval e das rodas de samba no estado, dou início a essa audiência no dia... Hoje é dia 3? Dia 3, tem que registrar aqui. Dia 4, desculpe que estou perdida no tempo por causa de tanta coisa. Dia 4 de junho de 2024. E quero convidar, pedir desculpas, não só pelo atraso, mas estávamos dando tempo para que outras pessoas chegassem, mas a gente tem uma chuva pesada no município do Rio de Janeiro. E aí a gente vai fazer a discussão e a audiência com vocês. Quero agradecer muito a presença de todos. E quero compor a mesa já de imediato para que a gente possa ganhar tempo. E vou convidar aqui para a composição dessa mesa o Eduardo Nascimento, representante do Ministério da Cultura, que participou de todas as nossas audiências. Fizemos a audiência, vai me lembrando aí, que essa é a terceira, do carnaval, pela frente parlamentar, dos blocos de rua, que foi a segunda, e a nossa das rodas de samba, que é a terceira. Tem que lembrar a assessoria. A assessoria? Porque fizemos a do carnaval no ano passado, exatamente para discutir a questão do carnaval de 2024. Vou convidar aqui para compor a nossa mesa a Bárbara Azevedo, coordenadora do Território e Diversidade da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Um abraço para o nosso prefeito, Eduardo Paes. Quero convidar também André Wassenstein, Comissão de Carnaval da OAB Rio de Janeiro, que também participou da nossa audiência sobre o carnaval. e convidar o senhor Sérgio Firmino, representante da Secretaria de Estado da Cultura, representando a nossa secretária. Obrigada. Aqui cada um vai ter uns 10 minutos para fazer sua intervenção. Abriremos para o plenário. Quantas inscrições? Três minutos? Cinco minutos? A assessoria me fez aqui um discurso imenso, mas eu vou dar uma encurtada aqui, dizer que a gente vai criar um GT. O Iverson, por favor. Isso, eu digo que é a nossa trilogia da cultura em defesa do nosso samba e do nosso carnaval, essa terceira audiência. Então, a gente criou um grupo de trabalho para o carnaval. Nós fizemos essa primeira no ano passado. E, claro que, com muita dificuldade, a gente tentou ali fazer o possível para defender não só o carnaval no Rio de Janeiro, maior renda, gera milhões de renda na economia do Estado do Rio, assim como nossos blocos de rua. Então, nós não tivemos o tempo hábil suficiente no ano passado em função da data do carnaval no início do ano. Mas o GT já iniciou vários trabalhos. A Aliesa trocou já a presidência. A gente já está marcando uma audiência com o novo presidente, que está fazendo várias modificações para o carnaval de 2025. E eu considero que essa terceira, que vai ter um grupo de trabalho só para trabalhar com rodas de samba, seja uma das principais, porque é uma permanência. Eu digo que as nossas rodas de samba tradicionais do Rio de Janeiro, como os blocos de rua, acabam sendo o esqueleto, o sustentáculo do grande carnaval, da grande festa, que é uma celebração anual. E o que a gente mais discutiu nessas duas audiências primeiras foi exatamente criar um foco para a nossa cultura carnavalesca de economia criativa, de geração de renda e emprego, que é o que se discute muito durante todo o ano. Então, esses milhões que são movimentados, é o maior carnaval do Brasil, o carnaval carioca é maior que o carnaval de Salvador, com certeza. E essa rentabilidade tem que gerar, na verdade, emprego e renda para as nossas periferias, para a nossa população em mão de obra, que sustenta essa bela festa. E, para isso, há uma discussão incansável com a economia solidária. A Prefeitura do Rio tem participado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é com o Diego, que, por acaso, é meu filho, por acaso, o Diego Zeidã. E tem também, com o Estado, feito aqui na LERJ, várias indicações. Nós fizemos algumas indicações, estamos preparando. Não vou falar, porque a gente nunca anuncia o que não foi protocolado. Estou vendo aqui nossas funcionárias aqui da casa. E, depois que a gente protocolar, a gente faz um anúncio para vocês de algumas indicações e projetos de lei que têm a ver com esse marco regulatório. Como não foi protocolado, eu não vou anunciar ainda. Mas a gente tem um grupo de trabalho que é muito importante que vocês façam parte para que a gente possa estar acompanhando esse desenrolar e o desenvolvimento de projetos com parcerias com o Estado e com o município. Isso não envolve o Rio de Janeiro, envolve todos os municípios do Estado, para que essa economia criativa, a economia da Universidade do Carnaval, que nós estamos já realizando em Maricá, possa ser real em todas as cidades do Estado. Gerar renda, envolver principalmente as mulheres. A gente tem muitos jovens e muitas mulheres na confecção de moda, em todo o aparato que sustenta os blocos de rua e as nossas festas nas cidades carnavalescas, é superprioritário, principalmente na nossa visão. A gente tem o foco de atender as mulheres, porque é a maneira da mulher ganhar a sua independência política, de se empoderar e de sair, muitas vezes, da sua situação de violência doméstica, de violência que ela sofre diariamente no cotidiano. E no Carnaval, e nas nossas comunidades, nas nossas favelas, nas nossas periferias, no nosso interior, essa realidade ainda é muito presente. E essas mulheres fazem parte, podem estar muito mais inseridas, nos 365 dias do ano, nessa produção econômica. Eu tenho um monte de coisa aqui para ler, mas falei do GT, queria falar aqui mais do marco mesmo, desse marco regulatório, que é para incentivar essa parceria também com o setor privado, não só o público, aqui temos a representação da Secretaria de Cultura Estadual e Municipal, mas o setor privado também tem uma grande contribuição. Quero inovar com uma informação, eu faço parte aqui, sou secretária também, de uma frente que foi estabelecida, organizada, instaurada hoje, por sinal, que é a Frente Brasil-China. E eu fiz parte da comitiva da China, pelo meu partido, fui com a minha presidente, Gleisi Hoffman, fizemos uma comitiva e essa visita à China me trouxe várias ideias aqui para essa nossa frente do carnaval, das rodas de samba e dos blocos de rua. Porque os chineses querem investir, estão procurando lugares para fazer investimento. Eles são os maiores produtores do produto primário que usamos para a confecção de fantasias, dos produtos usados para essa roda girar na economia criativa e na economia solidária. E, nesta semana, terça-feira, o Instituto Lula vai fazer um debate com representantes do governo chinês aqui no Rio de Janeiro, no Hotel Pestana, com a presença do representante do governo chinês, e vem discutir exatamente isso. Nós precisamos, com essa frente aqui na casa, onde a deputada Tia Ju é a presidente, eu sou a secretária, para que a gente possa estar trazendo investidores chineses para potencializar e contribuir aqui para o Estado nessa economia. Então, eu vou participar desse encontro na terça-feira, levando já o que nós já tiramos aqui dessa frente parlamentar de Samba e do Carnaval. Então, eles podem contribuir muito de várias maneiras. Aqui no município do Rio, a gente tem uma empresa privada que tem trabalhado com a economia solidária, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é do Diego, que é a caçula. Então, o que eles estão fazendo ali? Eles fizeram o cartão do artesão, fizeram um aplicativo, o Diego é o secretário, e esse aplicativo é um aplicativo que ajuda na venda dos produtos dos artesãos. Eu acho que a gente pode criar um aplicativo bom para essa geração de renda que a gente quer ter, envolvendo o Carnaval do Rio de Janeiro, e o cartão artesão, que o prefeito Eduardo Paes acabou lançando pela secretaria. E a caçula foi a primeira parceira, da rede privada, que acaba dando curso, dando desconto para as artesãs, e vão fazer, através da caçula, que vai ajudar nesse financiamento, junto com a Prefeitura do Rio, a fazer um convênio com Portugal. Então, a gente pode fazer um convênio. Eu fico pensando aqui, que eu vou já elaborando, já com a nossa organização dessa economia criativa nas nossas periferias. E a gente pode fazer essa organização com esses parceiros privados. Eu citei a caçula aqui, porque é uma realidade da Prefeitura do Rio, mas nós podemos ter vários parceiros, inclusive parceiros, por que não? Os chineses vão pensar grande para dar uma investida boa na produção de tudo que envolva o nosso carnaval no Rio, e aí as rodas de samba estão dentro. A gente pode trazer, inclusive, empresas nacionais para estarem mais de perto acompanhando isso. Então, só para fechar aqui, vou dar só uma lidinha aqui do marco regulatório, das organizações aqui, da nossa sociedade civil, que é uma agenda política ampla, que tem o objetivo, esse objetivo que eu falei, de aperfeiçoar o ambiente jurídico, institucional, relacionando as organizações da sociedade civil e as parcerias, organização da sociedade civil, da rede privada e particular, e as relações de parceria com o Estado, seja ele estadual, governo estadual, ou seja municipal. E uma das principais conquistas do marco regulatório foi a Lei Federal 13.019, de 2014, que define as novas regras para a celebração dessas parcerias. O poder público e as organizações da sociedade civil cooperam para alcançar o interesse comum de finalidade pública. Então, basicamente, esse é o nosso objetivo com essa frente, e eu quero ouvir aqui nossos convidados para que a gente possa estar fazendo um debate com vocês, pegando ideias e montando esse grupo de trabalho. É isso? Carlos Alberto e Gisele são os assessores do nosso mandato nessa frente. Vou passar. Obrigada. Vou aqui anunciar, informar, que a escola do Legislativo... A Adriana está aí? A Adriana estava vindo para cá. Ela está na Ilerge. Nós temos aqui na Ilerge uma escola do Legislativo que está promovendo agora curso de capacitação para os trabalhadores da cultura. Vocês podem se inscrever, procurar a Ilerge. e aqui no segundo andar aqui da Ilerge. Está explicado. Mais uma conquista nossa aqui da nossa frente. Essa proposta está aqui. Foi fruto da demanda dos nossos grupos de trabalho. Então, vou passar a palavra para o Eduardo Nascimento. Eu? Eu que amo. Pode ser? Posso começar pelo certo, servindo do Estado. Pode ser. São as duas pontas aqui. Mulher é por último. Senhoras e senhores... Não, mulher é a última. Meu nome é Sérgio Firmino, deputada, e, mais uma vez, muito feliz de estar aqui. E, claro, cumprimentando a minha deputada, eu cumprimento todos a mesa e todos os presentes aqui. é claro que me causa um certo prazer falar de samba, falar de escola de samba, falar de carnaval em si e, claro, de roda de samba. Roda de samba é algo específico do nosso Rio de Janeiro e não falo somente da capital. Viu, Carlos? Gisele, maravilhosa. Gisele e Carlos, muito obrigado. Vocês sempre muitos parceiros nossos na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e, já falando da Secretaria, claro, tem que falar da Secretaria que manda um grande abraço para a nossa deputada. Agora, o mais importante que a gente tem que falar aqui é da presença do mestre Ivo. Gostaria que vocês entendessem. O mestre Ivo é o presidente da Liga lá de Petrópolis. Nós temos Petrópolis aqui, Teresópolis, Claudinho e Manhãs, que fazem um trabalho excelente. Nós temos... Cadê Campos, Goitacazes? Campos. Olha aqui. Obrigada aí pela presença. Então, é muito legal que, aliás, temos outros municípios aqui que eu vi alguém aqui. Eu acho importante que a gente esteja falando na Casa Legislativa do Estado e que a gente esteja falando de Carnaval em nível Estado. Nós estamos falando do Carnaval Fluminense. E, quando a gente fala de investimento, nós podemos dizer com toda a tranquilidade que o Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, realmente investiu no Carnaval. isso é muito legal. A gente pode dizer hoje, sem problema algum, estamos editais e vem agora, deputado, o edital robusto do Carnaval, através da Secretaria de Estado, e nós podemos falar em números. Nós estamos falando acima de 120 milhões de reais. Desde a chegada da secretária Daniela Barros na Secretaria de Cultura, a gente desenvolveu um trabalho e esse trabalho já foi visto por vocês. O último aporte financeiro foi o do próprio governador do Estado, que coloca, investe, 60 milhões de reais no Carnaval. Isso é muito importante. E eu me lembro aqui, em discussão aqui, nessa casa, aqui com a senhora, a casa cheia, e é uma pena também, eu dou uma bronca aqui para os meus amigos e parceiros do samba, está chovendo, vem para o samba, porque, tipo, quando o samba está na rua, a chuva cai e continua o samba, porque, se parar a escola de samba, é desclassificado. Então, a gente tem que... Se houve um chamamento, venham para o samba, venham sentar à mesa para discutir exatamente isso. E, como eu sou do samba, e sou do samba desde a nascença, e meu pai é o Candonga, que vocês bem sabem, o Carnaval não abre sem a chave da cidade. Isso é o Candonga que abre o Carnaval do município. E, através do município do Estado, a gente reverbera para todo o Estado do Rio de Janeiro. E, voltando à questão da roda de samba, e voltando à questão do Carnaval, eu acho muito importante, deputado, e vou aproveitar essa oportunidade para pontuar uma coisa. A senhora falou de números. E o Estado do Rio de Janeiro está precisando, urgente, de um instituto de pesquisa. Um instituto de pesquisa que nos diga o que nós somos, e nós somos grandes, e nós somos gigantescos. Nós temos, em Teresópolis, 42 comunidades que estão à espera do Carnaval, e, infelizmente, não temos um Carnaval robusto como era 40 anos atrás. E esse é o meu trabalho dentro da secretaria. Me perguntaram outro dia o que você faz lá. Eu só queria que voltasse 40 anos atrás. Claudinho sabe do que estou falando. Nós tínhamos escola de samba, nós tínhamos o curso, nós tínhamos bloco, banda, dentro da cidade de Teresópolis. Então, é isso que nós temos que fomentar. Mas, para isso tudo, eu acho, a gente tem que indicar uma coisa. O que a gente está falando? Que número é esse? Alguém pode me dizer o que faz, o que movimenta financeiramente o Carnaval de Campos de Goitacazes? Nós não temos, deputado. Nós temos no Rio de Janeiro, através, claro, do município, e eu tenho que aplaudir o município do estado do Rio de Janeiro e o prefeito, Eduardo Paes, fazendo um ótimo trabalho. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eles criaram o Carnaval de Dados. O Carnaval de Dados é que veio dar um número, CPF, endereço de CPF, daquilo que representa o Carnaval. Porque, se a gente não souber e não disser para o parlamentar ou para o governo o que nós somos, então, fica meio que inócuo toda essa discussão. A gente tem que dizer o seguinte, Campos de Goitacazes, Angra dos Reis, colocam meio milhão de pessoas dentro da cidade. O que aquilo representa para nós, do Estado? Principalmente nós, do Estado. Porque a gente está falando de ICMS, deputado. Então, se cada um toma uma água mineral, toma uma Coca-Cola, ele está pagando ICMS. E esse dinheiro vai para onde? Para nós mesmos, para o Carnaval. Então, essa importância de um instituto de pesquisa que nós não temos, o município tem, mas o Estado não possui, e da gente estar falando sobre isso. E, para finalizar, porque eu sei que nós temos pouco tempo, eu gostaria muito de ouvir o Edu, porque o Edu já está falando de uma instância federal, eu gostaria de dizer o seguinte, não é uma crítica, eu sou do Samba, vocês bem sabem, mas é um pedido, uma solicitação a esta casa. Vamos lá no governador, sentar com ele, e pedir, governador, vamos colocar o Carnaval no orçamento do Estado. Pode ficar certo disso. Coloca o dinheiro dentro do orçamento, como coloca-se para a segurança, para a cultura, educação, e a gente cravar um valor específico para o Carnaval. O Carnaval do Estado do Rio de Janeiro é muito forte, é muito grande, é poderoso, financeiramente, de inclusão, de sustentabilidade, de tudo que a gente está falando, e que não preciso falar muito, que todos vocês estão no segmento do Carnaval. Muito obrigado, gente. Nós discutimos sobre isso na primeira audiência do Carnaval. Desculpe a minha insistência, deputado. A GT registrou essa criação do Instituto também, eu vou colocar aí para o GT, para que a gente possa fazer aqui um trabalho aqui na LERJ. Eu estou à disposição, isso provou. Indicação. Estou à disposição, Gisele, e tem meios de a gente construir isso, até do ponto de vista de um GT, de a gente criar uma forma de fazer junto isso, que é importante. Entendeu? Muito obrigado. Passar a palavra para o André Wasserstein, da Comissão de Carnaval da UAB, no Rio de Janeiro. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cumprimento a todos na pessoa da deputada Zaidan. Agradecer, mais uma vez, aqui de estar presente e a gente poder ter fala nesses eventos na frente parlamentar é muito importante. A UAB, como já falei anteriormente, está à disposição para qualquer demanda. Meu nome é André, eu sou presidente da Comissão de Estudos e Conflitos Jurídicos da UAB, no Carnaval da UAB. Sou presidente da Liga da Escola de Samba de Campos Goitacazes e também sou vice-presidente jurídico da Mangueira, a Estação Primeira de Mangueira. Primeiro, eu vou quebrar aqui o protocolo instantinho, deputado, eu vou, antes da minha fala, eu ia pedir para que a gente pudesse fazer uma outra audiência pública também das rodas de samba. Eu acho que hoje a chuva atrapalhou, nós tínhamos a confirmação de diversas rodas de samba, nosso amigo que é de samba, que é lá, acho que participa ali na Glória, tinha convidado diversas e eles não estão presentes, não vieram. Exato, Madureira tem as rodas de samba, também estariam piedade. Então, as rodas de samba, eu acho que tem uma importância tão grande quanto as escolas de samba e quanto os blocos. Eles fazem parte da nossa cultura, aqui do nosso estado, como o Firmino falou, do nosso estado, e elas movimentam o ano inteiro. Enquanto as escolas, os blocos dão uma parada para poder se organizar, para poder verificar o outro carnaval, escolher enredo e tudo, as rodas de samba não param. Elas são permanentes no estado, principalmente aqui no Rio. E o Rio é um exemplo. Se o Rio tem uma boa formação, se o Rio dá um bom acolhimento para as rodas de samba do município do Rio de Janeiro serve de exemplo para os demais municípios. Os outros municípios, as rodas de samba do estado, seguem as rodas de samba aqui do município. Então, é importante esse carinho, essa atenção com as rodas de samba. E eu acho que a gente devia pensar em fazer uma outra audiência pública e em outro momento para podermos ouvi-las. Já registrado. Faremos a quarta e a gente pensa na pauta. Sobre essa questão também que a deputada falou sobre a China, nós lá na Mangueira recebemos duas visitas. Uma é diferente, lá não é Secretaria de Cultura, lá é uma outra forma, uma outra entidade que toma conta da cultura. então nós recebemos pessoas do governo chinês ligadas à cultura que elas queriam conhecer o barracão. Aí a gente abriu o barracão da Mangueira para que elas pudessem ter essa vivência, ver como é que eram feitos os carros. E ficaram lá por duas horas. E nós tivemos uma outra visita também de um outro segmento da cultura, lá da China, dentro do barracão da Mangueira, para conversar sobre até um evento na China, para levar, inclusive, para a cidade de Macau, que a predominância é a língua portuguesa. E a colônia brasileira lá parece que é muito grande. Então eles queriam fazer um grande evento, levar 600 pessoas da Mangueira para fazer um carnaval lá. E está se conversando isso. A gente aqui está para falar sobre o marco regulatório das rodas de samba. Como já foi falado aqui, existe a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, que trata do estabelecimento do regime jurídico, das parcerias entre a administração pública e as organizações sociais. É uma lei que tem 88 artigos. É uma lei ampla, é uma lei bem elaborada, mas não é uma lei que atenda às rodas de samba. Essa lei serve como modelo. Existem hoje outras leis, o marco regulatório da educação, do audiovisual, e, recentemente, foi criada a lei, o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, que é a Lei 14.835, de 4 de abril de 2024. Quer dizer, tem... Estava lá. Tem um mês isso. Como a gente está no meio, a gente procura pesquisar, procura saber. Dois meses. É. É, dois meses, desculpe. Dois meses. Tem dois meses essa lei. Então, ela é uma lei com 39 artigos, quer dizer, menos do que a lei do marco regulatório da organização e civis, porque ela visa especificamente a cultura. E o que a gente procura? O que a Frente Parlamentar procura? Fazer o marco regulatório das rodas de samba e das bandas também, que já houve, a audiência pública das duas, das escolas de samba. Então, essa lei é uma lei que vai dar um caminho para vocês, vai dar um caminho para as rodas de samba. Então, aqui é importante também a fala de vocês, porque o que vocês vierem e falarem para a gente é o que a gente vai botar no papel e vai poder fazer acontecer toda essa regulamentação. Eu acho muito importante aqui, eu tenho um nosso amigo aqui, é de samba, que a gente conversa muito, é da roda de samba ali da Glória, que está na Glória. É importante, deputado, inclusive eu venho batendo também nessa tecla, que a gente tem que ouvir muito as rodas de samba, e o Ed Samba tem conversado com a Gisele, a gente, sobre a questão do local ali da Glória, que eu já vi que não pertence só a eles, esse problema, pertence também lá em Madureira, que a gente já conversou, e em outros locais, piedade também, eles não conseguem definir o local deles. A prefeitura é que determina, fica a critério do subprefeito. Aquele que estiver lá na hora é que vai decidir, você vai ficar ali, o outro vai ficar lá na outra ponta. Então, não tem um critério. Então, é importante conversar junto à prefeitura para que eles possam ser ouvidos. Hoje, a Glória ali, eles pegaram as rodas de samba que deveriam estar em uma praça própria, construída para isso, e que levou o nome de uma pessoa que tinha Edson Cortes, que é uma pessoa de roda de samba. Ela foi projetada para ter roda de samba. Aí, o subprefeito mudou o subprefeito, e esse que entrou novo, que já não está mais também, resolveu mudar o local da escola de samba. E botou em local ermo, sem segurança, sem iluminação, sem condução, e não consultou ninguém. Não chegou para ouvir as rodas de samba que estavam lá presentes e que estavam lá participando. As rodas de samba... Mais uma vez, o Edson me ensinou isso, eu ouvindo, eu vi que ela emprega as pessoas, que ela cria cultura, que ela cria o movimento da economia, ela movimenta a economia. Isso é muito importante, muito importante. Como eu comecei com ele, eu vi que das outras rodas de samba do Estado também fazem isso, movimentam a economia, empregam as pessoas. Então, é muito importante realmente ouvir as rodas de samba. finalizando, realmente é isso daí, é o pedido de ter uma nova audiência pública para a gente poder, eu tenho certeza que esse auditório vai estar lotado, tanto quanto teve nas outras. muito obrigado. Inclusive, nós vamos dar a fala aqui para o Edmundo, que está aqui, do Ed Samba, por conta dessa falta de critério. Então, daqui, já viu, Gisele, já estou anotando aqui para o nosso grupo, a gente fazer uma audiência lá com a prefeitura e discutir essa questão de critério e de permanência das nossas rodas, de respeito às nossas tradicionais rodas de samba. Eu vou anunciar aqui que nós temos na LDO uma emenda do nosso mandato, aí é do meu mandato de deputada, que é a emenda 526, que é para os blocos de rua. É uma lei, uma emenda para a LDO de incentivo aos blocos de rua. Então, é um apoio financeiro, orçamentário e de respeitabilidade aos blocos. Vou passar a palavra para o nosso querido Eduardo Nascimento. Então, está bom. Porque as mulheres é que fecham. As mulheres que fazem o fechamento não é muito bem. Eu sou liderado por duas mulheres. Então, já... Bom, em primeiro lugar, que a gente agrade... Eita! Deixa eu ser melhor aqui. Deixa eu fazer assim, não é? Fazer em pé, não é? Prefito falar em pé, mas... Bom, gente, em primeiro lugar, boa noite. Ih, deputado, o seu café está fraco, não é? Boa noite, gente! Boa noite! Ah, agora valendo para a rede social. Boa noite, Alerja! Boa noite! Boa noite, Alerja! Eu sou Edu Nascimento, sou jornalista, estou com a honra e com a missão de organizar o escritório estadual do Ministério da Cultura, aqui no Rio de Janeiro, que a representação do Ministério é uma novidade. Anteriormente, o Ministério estava organizado por regiões do país, a região sul era uma, e agora cada unidade da federação tem um escritório, uma representação, para estar mais perto dos governos estaduais, das prefeituras, e dos fazedoras, e dos fazedores de cultura. Então, temos 27 representações do Ministério da Cultura para estar discutindo de forma bem capilar. Trago também uma saudação do nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que está fazendo a revolução na cultura com a política nacional Aldir Blanc, que está trazendo três bilhões de reais, três bilhões de reais, fez a conta certinho? Três bilhões de reais, nunca na história desse país você teve tanto recurso para a cultura e vai ocorrer três bilhões de reais durante cinco anos. Ou seja, nós tivemos, temos, tendo três bilhões de reais agora em 2023, vamos ter, que está sendo executado em 2024, deputado, 24 para 25, 25 para 26, 26 para 27, 27 para 28. São três vezes cinco? 15 bilhões de reais para a cultura brasileira de forma descentralizada nas 27 unidades da federação e nos 5 mil municípios. Ou seja, os 92 municípios fluminenses têm dinheiro no cofre, o Estado do Rio já tem dinheiro no cofre desde janeiro, fevereiro. Então, é importante que o setor cultural se aproprie e participe. Trago também uma saudação da nossa ministra Margarete Menezes, a mulher preta da Bahia, que é do Carnaval, é do samba, e eu tenho uma honra, deputada, de ser liderada, não só por uma, por duas mulheres negras. A nossa querida secretária nacional dos Comitês de Cultura, minha chefa, Roberta Martins, mulher preta, de Bras de Pina, de Vila Isabel, da Diretoria Cultural da Portela. E trago também a saudação do nosso secretário-executivo, Márcio Tavares. As festas populares, os carnavais, o samba, isso está na pauta do Ministério da Cultura. A primeira agenda que fizemos, em junho do ano passado, minha querida secretária Roberta, minha querida colega Micaela, que hoje está em Niterói, na FAM, foi com as rodas de samba, junto com os parceiros da Rede Carioca de Rodas de Samba, lá em Madureira. Então, essa pauta está ocorrendo, o pessoal do Ministério esteve aqui no Congresso da Fena Samba, participando, estão tendo algumas articulações e alguns encaminhamentos. Agora, é importante que o setor do carnaval, do samba, das rodas de samba, se apropriem e se empoderem da política nacional de cultura. Como diz o ditado, não se joga xadrez sem peça. Se você não tem peça, você não está fora do jogo, fora de estar fora do game. Então, nós temos a política Aldir Blanc, que tem recurso federal. Só na cidade do Rio de Janeiro a gente está falando de 38 milhões. E nós temos agora, até julho, vou falar um monte de sopa de letrinha, você tem a entrega do Plano Anual de Alocação de Recursos, que é o PAAR. E isso exige que haja consulta pública. Todas as 92 prefeituras, o governo do Estado tem que fazer consulta pública. E é a hora e a vez do setor das rodas de samba se fazer presente, se manifestar e reivindicar a presença das rodas de samba nos respectivos editais. Além disso, dentro da política nacional Aldir Blanc, nós temos o legado da política mais importante da gestão do governo Lula, que foi a política nacional Cultura Viva, dos pontos de cultura que está fazendo 20 anos. Ontem tivemos o Seminário Nacional dos Pontões de Cultura. O que são os pontos de cultura? É apoio à política cultural de base comunitária. O que são as rodas de samba? Não é isso? Não é atuação comunitária? Então, é importante que, hoje, dos 92 municípios, 60 municípios vão executar programas de pontos de cultura. Eu tenho defendido, falei com a secretária Márcia Hollenberg semana passada, tivemos reunião com o secretário Calera, com a secretária Daniele, toda a roda de samba é um ponto de cultura. Então, a hora e a vez do segmento participar, estar junto, junto nessa política. Por quê? Na medida em que cada coletivo, o grupamento cultural se constitui como ponto de cultura, ele vai ter um recurso federal durante cinco anos para se financiar e que não impedem que ele participe dos outros editais das linguagens gerais da política Aldir Blanc. Então, você pode, de um lado, constituir a sua organização, o seu coletivo pelo ponto de cultura e participar da parte dos editais para ter as ativações. Terceiro, todo edital federal, todo edital de fomento à cultura federal tem ação afirmativa e cota racial. Gisele, sabe quanto foi a... de mínimo de 20%. Carlos, sabe quanto foi a cota racial da Lei Paulo Gustavo no Estado da Bahia? Sabe quanto foi? Você sabe quanto foi? 60%. 60% de cota racial. 10% para indígenas, 50% para gente preta. Então, o que é a roda de samba, se não a manifestação de resistência, agrupamento, que é o bombamento da gente preta? Então, é a hora que é também do segmento se fazer presente e reivindicar isso. Então, você tem uma oportunidade de desenvolvimento através das políticas federais de cultura, que tem recurso federal aí durante cinco anos. Então, acho que isso é importantíssimo estar na agenda para a gente poder trabalhar. Vou olhar aqui a minha colinha, porque eu já tenho uma idade. Não é? Foi 60... Não, vou fazer 50... Não, não, eu faço 55. Não me derruba não, deputado. Você vai para a negritude 20 dias na... Então, vamos lá. Salvador. Não, a cota racial em toda a lei federal é de 20%. Foi na Paulo Gustavo e está sendo na política Aldir Blanc, em todo o país. Isso é a cota mínima. Não significa que a sociedade civil não possa reivindicar e aumentar esse sarrafo. No Estado da Bahia, o movimento social foi lá e reivindicou o aumento da cota racial. E o que pode servir? Vamos lá bater no Firmino. Alô, secretário Daniele? Vamos subir essa cota racial aqui, que o secretário Calé, nos municípios... Ela subiu para 60. Subiu para 60. 10% para povos originários, população indígena, 50% para gente preta. Então, isso é um marco importante, porque eu acho que a grande virada de chave seria o segmento das rodas de samba parar de pensar como evento e se pensar como projeto, como política cultural. Eu acho que essa é a virada de chave. Enquanto se pensar como evento, evento é evento, é sazonal. A gente está falando de uma política de cinco anos. Então, é a hora e a vez dessa virada de chave para se constituir uma política de fôlego, de longo prazo, com investimento. Nós temos também, esse ano, os 21 anos da Lei das 639. no dia 9 de janeiro de 2003, nosso presidente Lula, o primeiro ato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, foi sancionar a lei que obriga o ensino da história e da cultura alfa-brasileira nas escolas. Nós temos 21 anos da Lei das 639. Então, não faltam motivos e argumentações para o segmento reivindicar, tanto nos fomentos estaduais e, nos 92 municípios, estou falando 92, é Varriçai, é Saquarema, é Santo Antônio de Pádua, é Campos, é Cabo Frio, é Caxias, é Magé. Todos esses municípios têm recursos. Então, o setor de roda de samba tem aí uma ampla oportunidade de articulação em todo o Estado do Rio de Janeiro. Então, acho que isso é importante colocar. Dando continuidade, eu acho que um outro ponto importante, como já falei, que a primeira agenda foi essa discussão lá no passado com a nossa secretária Roberta e, como fruto disso, tem sido discutido, tem sido articulado, junto com a Rede Carioca de Rodas de Samba, o desenvolvimento de um seminário nacional sobre o tema. A ideia é desenvolver isso em 2024 ainda, aqui no Estado do Rio de Janeiro, no Seminário Nacional de Rodas de Samba, que o Ministério da Cultura vai fazer, junto com a Rede Rodas de Samba, junto com todos os movimentos de samba do Rio de Janeiro e do Brasil. Vale destacar que, agora, em julho, acho que no dia 7, dia 8 de junho, se não me falo a memória, nós vamos ter um Encontro Nacional de Culturas e Periferias, lá em Niterói. Então, vai ter uma agenda do Ministério da Cultura para trazer essa discussão da cultura e periferia lá em Niterói. Então, tem uma agenda forte e importante acontecendo para todo mundo participar. O que mais nós temos aqui? Eu acho que vale, aqui vou roubar a fala da querida colega, a experiência do Rio de Janeiro de Governança e Desenvolvimento de Rodas de Samba é referência. É uma ação que a Rede Carioca trabalha desde 2015, nós estamos em 2024, que é uma referência de desburocratização, facilitação de atividades de Rodas de Samba, prever a parte de desenvolvimento econômico com roda, com feiras empreendedoras. Eu acho que a colega vai apresentar esse caminho, que é muito importante e que deve ser referência para o Estado. tenho caminhado, Gira, de Paraty a Santo Antônio de Pádua, tenho conversado muito com os fazedores de cultura da Baixada Fluminense. E a realidade das Rodas de Samba fora da cidade do Rio de Janeiro é muito diferente, é muito diferente, está muito aquém. A gente, inclusive, vai ver um seminário de Rodas de Samba da Baixada Fluminense agora em julho, tratando desse tema de governança e desenvolvimento. tivemos com o nosso querido Augusto Vargas, subsecretário de desenvolvimento da região da Baixada, lá da SESEC, conversando com alguns municípios, mas é muito diferente, está muito aquém. Então, a experiência do Rio de Janeiro é uma experiência exitosa que deve servir de referência, a experiência que é uma política formulada a quatro mãos, ou seja, é o setor público, a prefeitura e a sociedade civil através da rede carioca. Então, acho que isso é um exemplo importante para a gente avançar em relação aos municípios fluminenses. Um outro dado importante que eu acho que a gente pode colocar na conversa é o tripé cultura, desenvolvimento e turismo, que eu acho que é o caminho da economia criativa, é o caminho do desenvolvimento. Em 2010, se não me falo a memória, a revista Exame fez uma matéria com os países da OPEP, Organização dos Estados Produtores de Petróleo, árabes, que estavam imitando os Emirados Árabes e mudando a sua matriz econômica, trocando o petróleo pela construção civil e o turismo. Em 2010, em 2022, fizeram um ranking das cidades mais visitadas do mundo. Fabiola, qual foi a cidade mais visitada do mundo em 2022? Não. Qual foi a cidade mais visitada do mundo? Qual foi? Dubai. Dubai. Barrou Londres, barrou Paris, barou Roma, barrou Nova York, barrou Miami, ou seja, em dez anos de investimento, os árabes, em dez anos de investimento, mudaram o ranking do turismo internacional, ou seja, eles lá no meio do deserto Saara, imagina nós aqui no Rio de Janeiro. Ah, é diferente, é diferente, são árabes, a questão dos direitos trabalhistas, direitos ambientais, mas, do ponto de vista da vontade política, da prioridade política, o foco na economia criativa como eixo de desenvolvimento econômico do país está dando resultado. Não é à toa que a gente vai no cinema, vê lá, Veloz e Furiosa, um monte de obras de cinema que está lá, para lá, Dubai, teve Copa do Mundo, tem a Abu Dhabi da Fórmula 1, tem uma série de ações, ou seja, o foco no turismo. Então, acho que essa articulação, esse tripé, pensar o desenvolvimento por meio da cultura e do turismo tem tudo a ver com as rodas de samba, tudo a ver, acho que esse caminho é o caminho que tem que ser trilhado do ponto de vista do avanço, desenvolvimento humano, desenvolvimento social. nisso, faço aqui, já antecipo um convite dos nossos amigos do Sebrae, que vão fazer, no dia 19 agora, um seminário sobre turismo e história das rodas de samba. Eles vão fazer isso agora dia 19. Então, é uma coisa importante para a gente pensar como caminho de desenvolvimento. Por que não pensar num circuito turístico, por exemplo, em Nilópolis? Porra, quem é que vai a Nilópolis? Não vai a Nilópolis, porque você tem toda a história do samba ali da Beija-Flor e você tem a feira onde acontece. Isso pode ser criar roteiros turísticos em vários municípios que têm história acontecendo. Então, acho que esse é um caminho importante. E, para finalizar, dentro dessa discussão do turismo, acho que nós temos aí, tive com a minha amiga e mestra, Tânia Neres, da Embratur, ela é a coordenadora do Afroturismo, que é uma ação importante que o governo federal está trazendo. Temos um programa nacional de afroturismo chamado Rotas Negras, que tem o Ministério da Igualdade Racial, tem o Ministério da Cultura, tem a Fundação Cultural Palmares. É uma iniciativa importante. Como não pensar as rodas de samba como o afroturismo? Como não pensar? Então, acho que é um caminho importante para a gente poder avançar com uma política de desenvolvimento, geração de renda, e que é uma política de ganha-ganha. Todo mundo ganha. Os municípios ganham, o Estado ganha, o turismo ganha, as rodas de samba ganham, a cultura ganha, que acho que é o caminho para a gente poder avançar e construir. Então, acho que tem elementos bastantes para a gente trocar, para desenvolver. Estamos à disposição. Já vimos, acho que é a segunda audiência pública, se tiver a terceira, a quarta, a quinta, vamos participar. Somos de casa, minhas queridas amigas, Gisele, Carlos, Adriana, somos amigas aqui do mandato da deputada. Acho que é um caminho importante. A LERJ é uma referência importante para a gente no Ministério, se faz política nas cidades. Então, a gente precisa levar essas políticas federais para o interior do Rio de Janeiro e a LERJ é um parceiro estratégico e fundamental. Forte abraço, gente. Deputada, posso, uma palavra só, uma frase só. Edu, você é meu amigo de longa data e cliente do nosso Cravo Escarlate no segundo Recuo da Bateria. Você podia, um recado aqui do Rio de Janeiro para a nossa querida ministra Margarete Menezes, a criação de uma secretaria executiva do Carnaval. A secretaria executiva do Carnaval, ela fomenta isso tudo. Muito bom. Da mesma forma que eu não quero falar nomes e nem falar do passado, porque meu pai dizia que o passado deixa no passado, mas teve um presidente que criou a Secretaria de Cultura do Brasil. Isso é ridículo, isso é fora de propósito, porque é um... Deixando tudo no passado. Mas o mais legal disso tudo é que ele deu a ideia, de certa forma, o diabo também dá a ideia. a secretaria executiva do Carnaval, específica do Carnaval, por tudo que a gente está falando aqui. Obrigado, gente. Obrigada. Anotado, anotado. Vou passar a palavra para a Bárbara Azevedo, representando aqui a nossa Secretaria Municipal de Cultura. Perfeito. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas presentes. Cumprimento aqui a mesa, autoridades, representantes das rodas, todos que estamos aqui para esse debate tão importante. Hoje vou ler aqui o meu roteiro para conseguir passar as informações da maneira mais objetiva que eu consegui. Como foi falado, estou aqui em nome da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, mais precisamente da Coordenadoria de Territórios e Diversidade Cultural, que é a coordenadoria que cuida da pauta de rodas de samba e das pautas de cultura popular, entre outras, ligadas ao território. Sabemos que o samba, que as rodas de samba representam expressões culturais de imenso valor para a sociedade, para a economia e para a identidade brasileiras, também em nível internacional. A nossa coordenadoria, falando um pouco do que a gente tem feito nesse momento e desenvolvido a partir das políticas já anteriores, tem projetado políticas de salvaguarda, de apoio e de promoção às rodas de samba, tendo como fonte principal, como referência direta em termos de instrumento legal, o Decreto 49709, de 5 de novembro de 2021, que foi alterado em 2022, que institui o novo Programa de Desenvolvimento Cultural Rede Carioca de Rodas de Samba, essa associação que está no nome do decreto, que já foi citada aqui, sendo saudada pelo trabalho que desenvolve de uma maneira ímpar. Nesse momento, nós, enquanto coordenadoria, enquanto Secretaria Municipal de Cultura, estamos consolidando o novo calendário municipal das rodas de samba, que é um dos objetivos desse decreto, tendo o último sido lançado em 2021. Então, a gente vem nesse processo de retomada e de fortalecimento das políticas em torno do samba e temos, nesse momento, agenciado o resultado desse novo calendário. O objetivo desse credenciamento é o recadastramento e a inclusão de novas rodas de samba da cidade que comprovem pelo menos dois anos de atuação e integrar o calendário municipal do município facilita a realização da roda de acordo com o decreto, dispensando a obtenção prévia do alvará de autorização transitória de eventos, de licença sanitária de atividade transitória e de autorização para uso de área pública. Então, tem esse papel de facilitação. Bem como, também, claro, coloque essas rodas no radar direto da Secretaria Municipal de Cultura, incentivando o nosso acompanhamento, incentivando que a gente ajude no desenvolvimento socioeconômico dessa roda em parceria com a sociedade civil, com a rede carioca e com todos os representantes. Alguns dados sobre esse credenciamento de 2024, lembrando que o resultado ainda não foi publicado, ele está sendo processado, ainda, mas, já em termos de algumas informações, a nossa minuta desse credenciamento foi para a consulta pública entre 8 e 24 de março, através da plataforma Participa Rio. O credenciamento ficou aberto do dia 18 de abril a 5 de maio e tivemos a inscrição de 228 rodas de samba aqui na cidade do Rio de Janeiro. Cerca de 70% dessas inscrições são de rodas cadastradas pela primeira vez nesse calendário, lembrando que o mínimo era de dois anos de atuação já no território. E as zonas da cidade com maior solicitação de rodas foram o centro, em seguida da zona norte, da zona oeste, a região de Grande Bangu, e em seguida da zona sul, como principais regiões de solicitação de pontos de realização. Então, como eu estava falando, nesse momento a gente está validando essas informações que a gente recebeu desses 228 produtores. Estamos em alinhamento com as subprefeituras, porque é um ponto crucial no desenrolar de toda essa política, entender que ela é feita entre muito a base de articulação, porque a gente enquanto Secretaria Municipal de Cultura a gente ocupa o papel de promover, de mediar, de dialogar e de executar a política, mas também muito em relação e com conversas com as subprefeituras e com outras entidades que estão responsáveis pela realização das rodas nas ruas, de fazer acontecer. Então, esse momento específico é um momento que a gente está processando as informações que a gente recebeu nesse credenciamento. Estamos em diálogo com as subprefeituras para a liberação desses pontos. em diálogo com os fazedores que se inscreveram para a gente ir azeitando para que ocorra o melhor resultado possível dentro da possibilidade. A publicação está prevista do calendário final, está prevista para 20 de junho. Antes disso, claro, a gente vai publicar as rodas que avançaram, a gente vai, obviamente, deixar o período de recurso para qualquer necessidade que surja desse produtor em relação ao resultado. E, enfim, publicar esse calendário municipal novo para a cidade no dia 20 de junho, a nossa expectativa. Então, finalizando, as rodas de samba credenciadas vão compor esse calendário municipal por, no mínimo, dois anos, a contar da data de publicação, do resultado final, e garantida a sua vigência até a realização de um próximo credenciamento ou, de acordo com os avanços do poder público. Também mencionar, até a partir da fala do Edu, que estamos com previsão do dia 1º de julho para o lançamento do edital de ações locais, edição cultura popular, que vem com os recursos da Política Nacional de Irblanc e com a Política Nacional de Cultura Viva. Então, serão investidos mais de 6 milhões de reais nesse edital e que tem, como um dos seus eixos, as rodas de samba. A previsão, como eu falei, de lançamento do dia 1º de julho e podendo participar pessoas físicas e jurídicas. Só para finalizar aqui a minha fala, mas mantendo a escutativa, os nossos contatos diretos da coordenadoria de territórios rodadesamba.culturario.gmail.com e também temos um WhatsApp da coordenadoria através do qual a gente fala com todos os proponentes diretamente, que é o 21-96-893-43-14. Agradeço a atenção de vocês e reforço a nossa disponibilidade. Muito bom. Vou passar a palavra para o plenário. Ivo, quem quiser se inscrever, coordena vocês. Vou passar a palavra aqui para o Ivan, que está escrito, que ele vai dar uma palavrinha. Logo em seguida, tem o Ed Samba e qualquer coisa, só sinalizar aqui para poder pontuar. Cláudio. Boa noite. Meu nome é Ivo Mendes da Silva. Eu sou o mestre Ivo no mundo do samba. Entrei no carnaval em 1980 na Imperatriz Opoidinense. Tenho uma história lá. Faço parte da Imperatriz Raiz. E fui morar em Petrópolis e moro lá em Petrópolis. Faço um trabalho grande lá. O que eu queria dizer é o seguinte. Em primeiro lugar, parabenizar o trabalho que está sendo feito pela deputada e, cumprimentando a senhora, eu cumprimento meus amigos e todos os presentes. O que eu queria só dizer pouco, porque também falar muito não vai adiantar nesse momento. Eu acho que eu queria propor essa audiência para sábado, porque eu acho que sábado é um dia melhor. Dia de semana é muito bom, mas muitas pessoas trabalham. Além, a gente não vive só de carnaval, só de samba, nem roda de samba. E aí eu acho que propor no sábado seria melhor. Faz um café, fica mais bacana no sábado, as pessoas podem vir. Isso é a minha opinião. Segundo, eu acho que tem que ter os produtores de roda de samba, aqueles que realmente fazem roda de samba. Agora, falando de Petrópolis, ou deputada, eu acho que esse processo que a senhora vem lutando, eu acho que a senhora podia fazer um trabalho também nos municípios. porque a capital é maravilhosa. Carnaval no Rio de Janeiro é um espetáculo. Mas os municípios penam para fazer carnaval. E eu sou um cara que sou meio tido como polêmico. O mestre vivo lá em Petrópolis é o polêmico, mas eu sou sujeito homem, não devo nada a ninguém e vou para dentro. E nós temos em Petrópolis um prefeito que não gosta de carnaval. que eu costumo falar que é o Rubens Maltempo. Ele não gosta de carnaval. E o nosso amigo também aqui de Teresópolis, lá também o prefeito não gosta de carnaval. E a gente sofre para fazer um carnaval. Eu, lá em Petrópolis, eu botei uma escola de samba há 12 anos, que eu botava mil e poucas crianças na avenida, lá em Petrópolis, que eu faço um trabalho de samba nos morros. E a minha escola, sem desmerecer a Escola Mirim de Petrópolis, era um sucesso. E eles acabaram com os projetos. Eles acabam. Petrópolis é uma cidade elitista, que eu gosto muito de lá, mas eu acho que tinha que ter um trabalho. De repente, a senhora poderia, com esse projeto, a gente criar lá uma audiência pública em Petrópolis, em Teresópolis, e chamar o prefeito para conversa, porque o prefeito passa. A senhora também está aqui de passagem. Espero que a senhora se reeleja, que a senhora possa ser até senadora ou prefeita do Rio de Janeiro, governadora, que é o caminho político. Mas eu digo o seguinte, que eu também não sou de puxar saco de ninguém, não. Só estou dizendo que é difícil fazer carnaval em Petrópolis. Eu montei uma escola em Petrópolis, a Grêmio Recreativo e a Escola de Samba em Péria de Petrópolis. Eu desci com 10 ônibus, desfilei na intendente, ganhei e subi para outro grupo. Só que aí veio a Covid, foi em 2020, veio a Covid e parou. Aí eu comecei, parou por quase dois anos, que Petrópolis não podia fazer nada como no mundo, no país, não podia fazer. E aí, quando chegou em 2022, eu montei a escola para desfilar. Está o Sérgio Firmino de Prova aqui, que é meu parceiro. Aí veio a tragédia. Morreu 300 e poucas pessoas, eu fiquei enrolado. Como é que eu vou descer com a escola de Petrópolis? Como é que eu vou fazer carnaval com a minha cidade em luto? E o prefeito lá é sem vergonha. O prefeito lá é ditador, covarde, não gosta de carnaval, não gosta do parque de exposição. Tem uma secretária, que é complicada, o papel é esse. Então, a gente precisa fazer um... Como é que a gente vai fazer carnaval na cidade? Chega às 10 horas, tem que parar o carnaval. Você não consegue fazer uma roda de samba, não consegue fazer nada naquela cidade. Como é que faz? Aí tem a lei do município, a gente não consegue. Tudo é difícil de fazer em Petrópolis. Como também é difícil de fazer, em Teresópolis, do meu vizinho lá, do meu amigo, que eu conheço todo mundo lá, Friburgo está fazendo um carnaval bacana. Outra coisa, os recursos do Estado, uma parte é para o interior, o dinheiro não vai, não chega. Complicado. Entendeu? Aí o político vai lá em Petrópolis, faz a campanha, pede o voto, depois ele some. Como vai em todos os municípios, o deputado estadual, ele pede voto no Estado todo. O federal pede voto no Estado todo. Quando chega na hora, ele some para defender a gente. E a gente é o povo, é do morro, a gente quer fazer o carnaval. Petrópolis é difícil fazer carnaval. Sai lá de Maricá, você não é de lá? Está por aí? Vai lá morar em Petrópolis, você não vai ver. Petrópolis é complicado. Petrópolis é uma das cidades que tem mais racismo no Brasil. E eu posso falar que eu morro lá desde 1982, com o meu padrasto. Meu pai morreu, meu padrasto era um negão, eu sou cria aqui do Cantagalo. Meu pai morreu, eu fui morar ali no pé do Morro do Alemão, está acabando já. Fui morar no pé do Morro do Alemão, entrei no Cacique, entrei na Imperatriz, eu tenho uma história no carnaval, já fui diretor na Vila Isabel, já fui diretor na Beija-Flor, meu professor Folaíla, Wagner Tavares, são caras que dentro do samba, graças a Deus, eu tenho muitas amizades e respeitado. Só que eu digo que a gente precisa de apoio, porque senão a gente não faz o carnaval. Ele não deixa a gente fazer o carnaval. Ivo, só para complementar o seguinte, o município, o prefeito, ele é o gestor, o executivo. Mas como é que a gente faz? E constitucionalmente, ele é, constitucionalmente, imbuído da festa. A festa que ele faz é o prefeito. Nós tivemos aqui na cidade um prefeito que foi negacionista quanto ao carnaval. Então, acho que a gente tem que discutir isso, pessoal, é de levar exatamente aquilo que a gente já tinha comentado aqui à mesa, sobre informar ao prefeito que está chegando, olha o dinheiro que você está perdendo, prefeito. É mais complicado. Cobrado é verdade. Olha só, isso é um bom negócio. Tudo bem que você não goste, mas você tem que compreender que o prefeito colocou 70 milhões para o carnaval do município do Rio de Janeiro, mas a outra contagem ele não deu. 3,4 bilhões de reais, ou seja, 3 bilhões e 400 milhões que a cidade, como se diz, girou dentro da cidade. Então, isso são valores importantíssimos. Aí a gente quer do samba do morro, que a gente quer fazer um carnaval, não consegue fazer, a gente quer ensaiar, não consegue ensaiar, ele não passa recursos nenhum para a gente. Quer dizer, lá é só... Petrópolis hoje só investe na Boa Feste, porque o turista vai lá, mas o turista não vota lá. O turista vai lá, até leva o dinheirinho, que é bom, mas ele não vota na cidade, quem vota é a gente. Então, ele trava a gente. E é um cara que é do PSB, que eu não entendo, não entendo esse cara, de Rúho Bom Tempo. Complicado. E a cidade está parada no carnaval. A gente não consegue fazer um carnaval, a gente não consegue fazer uma roda de samba, porque tudo lá é difícil. Entendeu? Muito obrigado aí. Para mim está ótimo. Saúde para todos. Muito obrigado. Três minutos. Boa noite a todos. Deputado Azeidão, é um prazer poder participar da Frente Parlamentar, com todos vocês presentes à mesa, e ter o direito de falar esses três minutos. Na verdade, eu vou esclarecer rapidamente a situação da roda de samba, mas só a proposta do colega de fazer a reunião no sábado. lembramos que nós somos fazedoras de roda de samba. E fazer reunião no sábado é inconcebível. É fora de cogitação. Não, não. Por favor. É fora de cogitação a sugestão. Eu estou pronta. Em termos da roda de samba, porque nós temos fazedoras de roda de samba, provavelmente segunda a segunda, terça, quarta, mas sexta, sábado e domingo é o momento. É o quilombo ali está pegando fogo. Não tem como fazer outro dia. Então, é festa na senzala mesmo, bacana. Senhorita Bárbara Azevedo, que está representando o município, a roda de samba reconhece que o calendário, que já vem há alguns anos existindo, é uma grande ferramenta para as roda de samba. Inclusive, eu que andei muito realmente pela região norte, sudeste, mostrando o projeto, o decreto. As pessoas que fazem samba no Mapá, Amazonas, e conheceram esse trabalho, São Paulo e Brasília, são os lugares que eu mais andei, andando pouco, eles pediram até, poxa, por que não traz essa pessoa para a gente fazer uma troca, uma parceria, para desenvolver esse projeto no nosso município. Eu acho que o que está mais avançado é o Amapá, o estado do Amapá, o município, o Macapá, a capital. Eles estão começando a fazer roda de samba semanalmente, nas praças, copiando a nossa ideia. A ideia, então, é salutar, agradecer ao prefeito, à Secretaria de Cultura, e ao município, à prefeitura. E, especificamente, a roda de samba, ela existe desde 2017. Ela foi criada em agosto de 2017, na Praça Cruz Vermelha. Aí, dali, fomos para, ali na Santa Luzia, com a participação, nosso amigo, Macarrão, que a gente tinha o apelido conhecido como Macarrão. E, em 2018, em 2018, nós decidimos fazer um projeto nas mães de domingo para movimentar uma parte da Augusto Severo que não tinha movimento, era um local complicado por questão de dependente químico, morador de rua. Então, naquela área ali que vem da mureta, da Augusto Severo até a Joaquim Silva, o máximo que me tinha ali era o Shopping Chão. Não sei se vocês sabem o que é Shopping Chão. E eu falei, mas temos que resgatar. Aí eu falei com o Macarrão, o Dallan Ribeiro, o pessoal que hoje forma o Grupo Remandiola, vamos fazer esse trabalho de manhã. Ah, mas de manhã? De manhã, em Pará e Miguel. Aí, com a ideia de Pará e Miguel, o pagode da carne de sol, começava às 10 horas, 11 horas, conhece, não é? Vamos trazer essa ideia para a Zona Sul, para o centro da Zona Sul. E, em abril, nós inauguramos a parte... Ela começava às 10h30 da manhã e ia até às 14h30 em respeito às duas rodas que existiam, que existem até hoje, na praça, no canteiro da Praça Nossa Senhora da Glória, ele não era praça, era um canteiro, pagou a tima de crioulo e a gloriosa roda de samba do Paulo Sete Cortes e do Henrique Souza. Então, respeito a eles, a gente parava às 12h30, mas a gente parava, nós parávamos por questão de respeito mesmo, porque o samba era muito bom. Todo domingo de manhã, sempre até o músico chegou de pijama, mas foi muito bacana, chegou de pijama e foi muito bacana. Aí fizemos esse projeto até janeiro de 2018, depois o nosso amigo Macau continuou com esse projeto e a turma restante foi convidada, através do Henrique Souza, da Glória da Rosa de Samba, para completarmos completarmos o calendário do canteiro da Praça Nossa Senhora da Glória. Por quê? Só tinha dois eventos durante o mês. Era o segundo domingo o pagou a tima de crioulo e o terceiro domingo a gloriosa roda de samba. Então tinha vaga o primeiro domingo, que era o melhor financeiramente, e o último domingo. O Henrique, o Marcelo Santos, que certamente não pôde estar aqui por causa da chuva, sugeriu, vamos fazer o primeiro domingo. Eu falei, não, vamos fazer o último domingo para sentir se a roda é boa ou não. Se for para pegar, vai ter que pegar no último domingo. Aí começamos essa discussão em fevereiro e estreamos em maio de 2018, no último domingo do mês. Lógico que o primeiro momento é mostrar, é fazer um processo de conscientização, divulgação, mas o projeto deu certo. em outubro, pela primeira vez, em outubro de 2018, fechamos o custo 0 a 0 e começou o primeiro retorno. Viemos dezembro bombando, janeiro, aí vem a pandemia, fevereiro de antes, sempre parar. Paramos, voltamos. Em outubro de 2021, foi a primeira roda a voltar a fazer praça na rua após toda a situação de isolamento da cultura, de toda a população. Foi a primeira roda a voltar para a rua num dia de chuva, acho que foi 30 ou 31 de outubro. Chuvia, mas nós voltamos com 11 expositores que acreditaram em sambando na lama. Viramos sambando na lama. É coisa assim, muito bom, nós temos algumas filmagens. E, dali em diante, todas as rodas voltaram, inclusive com mais uma roda, gastro-samba. Robson Félix, não estou vendo ele aqui. voltou também, ele fazendo no primeiro domingo. Então, fechou o calendário. O circuito ali das rodas de samba no canteiro fechou. Vemos em 2022, a roda de samba investiu em trazer atrações gratuitamente para a população. Na verdade, a roda de samba já é uma atração. Toda roda de samba é uma grande atração popular. Trouxemos, em maio de 2022, Neguinho da Beija-Flor, havia uma certa desconfiança. Não, ele está falando isso para que a pessoa vim. Ele chegou e cantou praticamente uma hora. Depois, teve Tchãozinho da Mocidade, em junho. Depois, tivemos Mauro Diniz, mestre Mauro Diniz, aí não tem comparação. E seguimos trazendo, gratuitamente, era negociação direta com os cantores. Olha, é um projeto popular, um projeto cultural, é trazer as famílias mesmo para o canteiro ali da Praça da Senhora da Glória. aí também seu Marquino Pandeiro da Velha Guara da Portela, companheiro do falecido monarco. E, com isso, veio, surgiu a ideia do projeto Dia de Glória da Prefeitura em parceria com o ISPM, a Universidade e outros parceiros privados com a verba, não me lembro, o valor, o montante do valor. E aí nós, das rolas de samba do local, resolvemos, por que não levar a ideia de fazer aquele canteiro da praça, que era a terra batida, quando choveu, era muita lama, transformar não só num espaço numa praça do samba, mas também com espaço para as crianças se divertirem com brinquedo, aparelho de educação física. Levamos a ideia para a Prefeitura, para o prefeito Eduardo Paes, através da Secretaria de Obra, através do subprefeito da Zona Sul, que é aquela área até janeiro de 2023, era da Zona Sul. Levamos, comprou a ideia e foi feito um projeto. arquitetônico, participação do pessoal da Glória, e todo o desenho foi discutido amplamente, reuniões na secretaria, na praça, e foi criado o nome, foi dada a ideia no nome dos fundadores, um dos fundadores do grupo Galo Cantor, Edson Costa, falecido Edson Costa. E assim, no dia 24 de dezembro, com a presença do prefeito Eduardo Paes, todos os representantes das rodas de samba, o canteiro, que era lama, que era piseiro, que é muito bom também, o piseiro, a poeira levantando o samba, mas desenvolvendo, todo mundo merece. Eu sei que está passando, o que é que está acontecendo? Estranhamente, com a mudança de uma postura decisão administrativa, aquele local passou para sair da Zona Sul, foi para o centro, aí saímos da gestão do subprefeito da Zona Sul e passamos para o centro. E o prefeito que assumiu, o diálogo mudou, o diálogo era muito direto, era discutido qual era o gap, qual era o problema, vamos resolver, vamos ouvir, mudou. E aí começaram as fake news dizendo que a roda de samba passava do horário, que a roda de samba ultrapassava os decibéis, só que a roda de samba propôs fazer um trabalho de um técnico, um engenheiro de som, medindo os decibéis com representantes da Associação de Moradores, da Prefeitura e das rodas de samba. Quando foi para fazer isso, tiraram a roda de samba da praça, em agosto, com a decisão do subprefeito, e em setembro a Secretaria de Cultura fez uma alteração do decreto, tirando a roda de samba e a gastro-samba daquele local, da praça Edson Corte, transferindo para uma praça do Marechal Deodoro da Fonseca, uma praça que não tinha morador, não tinha nada, uma praça perigosa, perigosa, uma praça que até a estátua que foi roubada, ninguém sabe até hoje quem roubou. então foi levada para lá, então era um momento que a gente tinha uma roda que estava crescendo, trazia atrações para a população, e passamos a ter dificuldade financeira, dificuldade financeira, ao ponto de que eu tinha, eu fazia a minha roda de samba para duas bandas, uma que começava às 15, terminava às 18, e outra que começava às 18 e 30, e até às 22. eram 11 ou 12 músicos por banda, tive que cortar uma banda, assim que eu cortei uma banda musical, tive que cortar outras pessoas, tá bom? então é isso, aqui abre o diálogo, eu fiz um protocoleio na frente parlamentar e na comissão do samba, esse diálogo, a abertura do diálogo, para ouvir o lado de cá, não é simplesmente fazer um decreto, assinar, com a única caneta, algo que foi discutido, que foi construído por nós sambistas, é só isso só e depois a gente continua no próximo encontro. Deputado, se me permite aqui uma intervenção antes da próxima fala do Cláudio, nosso amigo Cláudio, deputado, é isso que foi relatado, a gente vem acompanhando lá pela comissão da UAB, nós fizemos uma reunião lá com as rodas de samba, já tem algum tempo, já não me lembro, já tem, acho que um ano, que nós fizemos uma reunião e vieram, foram lá, participaram de diversas rodas de samba do Rio de Janeiro. Então, o que ele relata, assim, é a pessoa que foi contra o sistema, e ela está sendo reprimida, porque, como a senhora viu, o Ed Samba, ele fala mesmo, o que está certo, está certo, o que está errado, está errado. então, se eu questiono o sistema, se eu questiono as pessoas que estão no sistema, eu sou penalizado, eu sou perseguido, e isso é o que não pode acontecer, todos têm direito a falar, todos têm direito a voz, todos têm direito a opinar. Então, é só isso que eu vou deixar, porque o Ed Samba é uma pessoa que nos procurou lá na UAB, e a gente tem procurado tratar essa questão com ele. E, André, também, só uma frasinha, como é legal essa coisa social, não é, deputada? Olha que bem que estava fazendo para aquele, ali, para o entorno da região, e, de repente... É o papel da cultura, a grupo, ela junta, ela movimenta. Essa sua experiência, eu até comentei aqui com a Bárbara durante sua fala, a gente tem que registrar isso em nossa frente, nosso grupo de trabalho, vamos ter uma audiência com a Secretaria de Cultura Municipal. Eu já estimulei a Câmara de Vereadores aqui, alguns vereadores nossos, a fazer uma frente do Carnaval do Samba lá. Eu acho que ainda não foi instituído, ninguém se movimentou, mas a gente vai continuar estimulando agora. O que eu comentei com a Bárbara é que a Secretaria de Cultura, que é para fomentar a cultura, é que tem que analisar, não só através do credenciamento dos 228 blocos que se inscreveram, mas essa ocupação do território tem que ser criteriosamente estudada pela tradição de cada roda, para que a subprefeitura não tenha esse poder. A subprefeitura não pode deter esse poder de estabelecer o que o movimento cultural, tão tradicional, vai fazer. Porque aí vem perseguição política, o governo muda, então, se a Secretaria de Cultura estabelece critério, fica difícil depois para acontecer esse tipo de perseguição política. só para registrar. Eu ia fazer só um comentário. A Bárbara, um minuto, que a sua fala está... Bem rápido, assim, não é? Só um minuto. Alô, é só para... Só para agradecer pela fala, dizer que, de fato, essa questão do opinamento das subprefeituras está na alteração do decreto, então é uma questão que a gente precisa articular, mas que, reforçando o nosso papel enquanto Secretaria Municipal de Cultura, mediar essa própria análise que está sendo feita das rodas inscritas é a partir de uma comissão técnica que vai ser publicada também junto com esse resultado, e dizer que, enquanto coordenadoria, enquanto secretaria, a gente está extremamente abertos para recebê-los, para conversar pessoalmente conosco para que a gente consiga avançar da melhor maneira. Está bem? Vamos nos movimentar aqui também pela frente. O Dias é boa por isso. Oi. Só para reafirmar também aqui, ter essa atenção também ao samba do interior do Estado, principalmente Teresópolis. São dez anos, mais de dez anos, sem escola de samba lá. Eu acho legal levar esses interessados chineses para Teresópolis também, conhecer o carnaval da região serrana. É muito importante, porque meu pai foi fundador de uma escola de samba lá, do Palmo de Itacerra. Eu, continuo mais novo, tive lá para a Rainha do Alto. mas eu organizo mais blocos. Estão me chamando para a escola de samba lá. Quero ajudar também. Escola de samba, blocos e rodas de samba. e eu também tenho estudado muito turismo. Estou terminando o serviço social na UED, mas já estou me preparando para fazer a faculdade de turismo também, porque eu já percebi que a cultura é matéria-prima do turismo. Nós que estamos na cultura, nós também temos que entender o turismo, porque traz economia criativa, o turismo solitário, o turismo de experiência. Por exemplo, no meu bloco já tenho um suíço que é praticamente diretor. Ele está querendo levar a gente para a Suíça, fazer uma turnê na Europa. Entendeu? É muito interessante isso. Temos também o seminário de cultura e turismo à frente parlamentar. Fazer esse contato, esse turismo cervejeiro também tem a ver, o afroturismo, juntar tudo isso com a gente. Está bom? É só rápido. Obrigado. Vitor Cabral e, por último, o Reginaldo, para a gente encerrar. Cerrado. Deputada. Deputada, só para... Claudinho. Claudio. Só para colocar aqui para a deputada rapidinho, enquanto o Vitor não vem. Lá no Teresópolis, a gente é o mesmo caso do mestre Ivo. Entendeu? A gente, a Secretaria de Estado de Cultura, promoveu dentro da cidade, isso por conta da iniciativa da Daniela e Barros, três seminários lá, dentro da Casa de Cultura de Teresópolis. Você estava lá. Isso para a gente fomentar exatamente o carnaval, etc. E também a volta das escolas de samba, principalmente. Mas é isso que é importante essa frente parlamentar, para a gente levar isso realmente, sair também da cidade, ir para o município para a gente discutir isso lá. Acho que é esse o ponto. Parabéns aí. Boa noite, deputada. Cumprimentando a deputada, eu cumprimento a mesa e a todos e todas e todas. Eu sou Yanê Germano, eu estou presidente do Instituto Afro-Prodesco e Cidadão e estou muito feliz de estar participando dessa frente parlamentar, principalmente Bárbara e Eduardo, pelas informações que vocês passaram aqui agora. Por exemplo, lá, o meu instituto hoje está fazendo um evento de prestação de contas com a comunidade Chapéu Mangueira e Babilônia, e temos também um reforço escolar onde estamos criando um bloco afro. E também estamos começando a nossa roda de samba no Chapéu Mangueira e Babilônia. Então, essa questão, quando você coloca essa questão de empoderamento das rodas de samba e você coloca essa questão, Eduardo, essa informação, porque a informação é tudo, para que o SEBRAE vai ter essa questão desse seminário turístico, isso é maravilhoso, porque Chapéu Mangueira e Babilônia é uma comunidade totalmente turística. Lá, sobem, em média, quase mil turistas por semana. Então, nós, com essa nossa roda de samba, com esse reforço escolar, com esse pequeno bloco afro que estamos criando, vai ser muito bom vocês terem dado essa informação. Por isso, é muito importante essa frente parlamentar onde nos traz essas informações. E eu fui muito bem contemplada com as falas anteriores e quero, mais uma vez, deputada, te parabenizar e parabenizar todos e todas que aqui estão. Obrigada e uma ótima noite. Obrigada. Muito obrigado. Depois, final, você vai ensinar. Boa noite a todos. Quero agradecer. Meu nome é Vitor Cabral, eu sou tesoureiro da Liga de Carnaval de Campos de Boita Casas, sou morador aqui do Rio de Janeiro, sou produtor, sou pai da Alana Vitória, comentarista da Rádio Arquibancada, 10 anos de idade. E uma das coisas que eu acho que nós temos que muito incentivar é a galera que está na rádio, na televisão, para que possa divulgar cada vez mais o nosso samba e divulgar todas as questões do Carnaval. Zaidan, gostaria de pedir um engajamento muito grande do governo do Estado em todos os seus sentidos, porque nós não temos um Sérgio Firmino aqui na prefeitura, não temos uma Bárbara que está conhecendo agora, mas o Sérgio, eu conheço o trabalho que ele faz e que ele ajuda o interior, porque os prefeitos aqui, o pessoal fala assim, é importante, mas a minha cidade. Os prefeitos não ligam para Carnaval. E é uma dificuldade muito grande. Vou comentar sobre Campos de Coitacás. Campos tem uma marquete de Sapucaí. Nós estamos fazendo um trabalho em Campos, nós temos aqui o Elton, é o vice-presidente de Harmonia da Mangueira, temos o doutor André, que é o vice-presidente jurídico, nós temos o nosso falecido Zulu, nós montamos uma estrutura para levar para a cidade. Acabamos de fazer agora uma mídia kit feita por aquele profissional ali, Renato Bandeira, que fez um trabalho belíssimo para captar recursos, um grande profissional. Fizemos tudo, levamos para a cidade, Firmino foi lá nos ajudar. O prefeito nos disse o seguinte, como os prefeitos fazem, vocês ficam tranquilos, deixam tudo conosco, que vai estar tudo certo. E aí você fica achando que a coisa vai acontecer quando o Carnaval de Campos não aconteceu. Vai acontecer toda semana, toda semana. O prefeito vai fazer um show agora no CEPOP, não vai deixar ter o Carnaval e fazer um show. Se nós não tivermos um espaço talvez estadual, um espaço que nós possamos nos apresentar, possamos gostar da nossa arte, nós somos profissionais, vivemos disso. É nosso sangue aqui, nós gostamos. Muitos de nós não nos conhecemos no dia a dia, mas nós fazemos isso. você vai para a Vila da Penha, você vai para Bangu, Realengo, você tem essa dificuldade. Então, precisamos criar mecanismos também estaduais dentro desses municípios, porque aí o prefeito vai entender que aquilo tem e dá recurso. Eu vou dar o exemplo de Campos, como eu dou de Teresópolis, quem é de Teresópolis? Eu fui diretor do Clube do Lago lá, eu fiz lá uma festa junina que virou calendário na cidade. Faziam uma no clube, eu fiz oito, eu sou produtor de eventos. nós sabemos fazer, precisamos de oportunidade. Se o governo do Estado criar um espaço social para que seja a festa junina, o boi pintadinho, o folclore, nós vamos para lá, a Liga está preparada para isso, nós somos profissionais. Eu pego a percussão e trago na mão do Elton lá, ele vai profissionalizar aqueles garotos todos. Eu vou para a parte legal do doutor André, vem produção, vem para cá, nós pegamos uma galera aqui, pegamos esse cara aqui, botando embaixo do braço, que ele vai. Mas nós ficamos prejudicados, as prefeituras não nos deixam trabalhar. O trabalho que essa galera faz aqui, eles não me conhecem. Estou lá com eles, toda hora lá, estou lá ajudando, participando. Meu filho é da área de cultura também. Todo mundo, nós estamos ali, todo mundo junto. Mas, quando chegamos perto da prefeitura, não tem espaço. Agora, nós temos o governo federal a nosso favor, temos você aqui, que é uma linguagem própria nossa, a Bárbara está chegando. Eu sou fã desse cara aqui, sou fã dele, sou fã. Mas nós precisamos que o Estado nos ajude, precisamos que o governo federal nos ajude. Vamos lá para Campos, esquece o CEPOP lá, esquece lá. Nos criem um espaço lá e digam assim, esse espaço aqui é para cultura. E vamos colocar lá, toda semana, um evento lá. Eu garanto a vocês que vai ser a melhor coisa do mundo. Os prefeitos, eles vão entender, mas se eles não entenderem, nós vamos fazer o que nós gostamos, gente. O que esse rapaz sofreu e outros sofrem tentando fazer cultura é incrível. Você citou Bangu, nós temos blocos lá em Bangu, eles querem desfilar, tem um lá, eles têm uma enquete lá para fazer o carnaval, tem tudo. Não conseguem. Gente, é absurdo aquilo. E outra coisa é descentralizar, levar a jorda de samba para os seus bairros. e aqui nós temos o Eduardo Paes, show de bola, Dudu, é tudo de carnaval, mas fica muito centralizado nas escolas, agora está abrindo um pouco mais. Eu acho que o Estado tem que abrir esses espaços. É um ganho muito grande, vocês vão ver o que vai acontecer. Os prefeitos, acabamos de perceber, agora aconteceu em Belfort Rocha. A escola não podia desfilar na cidade, gente. Aquilo foi absurdo, foi palco de todos os jornais. Então, um pedido aqui, não só meu, mas quem gosta de samba, não é só o samba, não. Vamos falar do folclore, o Boi Pintadinho, que esse cara está ficando apaixonado comigo lá, e a Kulele, todas essas culturas que tem lá. Só isso. O meu pedido aqui não é o meu, de uma legião de sambistas, de quem quer fazer cultura, quem quer largar aqui, como esse cara larga aqui, é o Alto André, saia daqui do Rio para viajar para a Câmbula, vamos para lá dormir, fazemos tudo. E, se nós tivermos um espaço para trabalhar, é tudo o que nós precisamos. Muito obrigado, uma boa noite para todos. Boa noite, gente, muito boa noite. Eu sou o Reginaldo. Como o Edmundo falou, o meu apelido Macarrão, esse apelido é o mais conhecido desde moleque, hoje eu tenho 48 anos. Naldo Menezes é o meu nome artista, sou sambista há mais de 30 anos, e eu também sou produtor da Roda de Samba, do Circuito Carioca, no Largo do Machado, que foi proibido desde já tem um ano e um mês. Foi proibido por conta de... Saiu uma matéria muito tendenciosa, falando sobre... Inclusive, nós colocamos uma tenda, o Edmundo aqui, no caso, lá na Praça Nuna, mas nós temos que colocar uma tenda, e isso está no decreto. Mese, cadeira, grades, palco, se for possível, e a tenda. E saiu uma matéria local, do jornal local, dizendo que o nosso evento era clandestino, e não era. Eu faço parte do decreto, tanto eu quanto a Rosângela, e um outro produtor também, o Silva Il. E o que aconteceu? Eu também tenho um projeto que foi até contemplado pela lei de Paulo Gustavo, Aldir Blanc, desculpe, oficina de percussão. E é o que eu faço em todos os eventos, e fazia lá na praça. A praça tem muito morador de rua, e nós pegávamos esses moradores de rua, os instrumentos de percussão, e dava uma base. Porque, às vezes, a pessoa pergunta como é que forma um grupo assim, um violão, um cavaco, um surdo, muita gente não sabe nem os instrumentos, mas como é que eles tocam? E, muitas das vezes, o músico não ensaia. O músico de rua, que a gente chama de rato de pista, ele não ensaia. A gente chega, estou precisando de um violão, eu sou violonista, eu vou lá e faço, são as mesmas músicas, e a mesma vibe, então a gente faz. Mas, resumindo, e nós ficamos prejudicados. O meu samba é o Samba do Machado 1, Samba do Machado. Ela começou em 2018, eu, em 2019. Já tenho trabalhos lá muito antes, inclusive na Glória, que o Edmundo citou. E ficamos muito prejudicados. Eu estou há mais de um ano sem fazer a minha roda de samba, sem fazer o meu... Por conta disso, o subprefeito, ele esteve lá, e foi uma coisa muito, muito, assim, esquisita, porque era sexta-feira, que era a minha roda de samba, e notificaram ela. Notificaram ela, porque ela também é minha parceira, A gente é parceiro. E notificaram ela. E tivemos na subprefeitura o que a gente ouviu do subprefeito, que era o Flávio, Flávio Vale, não é isso? que, por conta de saída do metrô, a gente não podia mais. Até aí, a gente entendeu. Só que, pelo decreto, é o que está escrito no decreto, reza no decreto, que a subprefeitura teria que avisar isso dez dias antes. Por exemplo, para qualquer coisa aí existe, e também está no decreto, que a gente tem uma advertência. Primeiro seria uma advertência. olha, isso está errado. Advertiu. A segunda seria uma suspensão e a terceira uma exclusão. Só que nós fomos para a suspensão direto. E, detalhe, três rodas de samba e, na verdade, ela foi notificada. Eu, até hoje, não fui notificado, não mandaram nenhum e-mail, nada, e ficamos excluídos de lá. E também reza no decreto que, se aquele local é impróprio, que a própria subprefeitura teria que a gente conversar e ir a um outro local, como fizeram com o Edmundo. Só que não aconteceu com a gente. A gente, até hoje, está sem local. Fizemos o recadastramento, sim, pedindo um outro local, porque o Largo do Machado, realmente, como o Largo do Machado, a Fonso Penha e a Sãs Penha é tão proibido. Isso a gente tem ciência. Só que não houve uma negociação com a gente de arrumar um outro local. E a gente sugeriu vários locais e, até hoje, nada. Então, é muito triste para mim que eu sou morador ali do Flamengo e eu passo. Quando é que vai voltar? Quando é que vai voltar? Olha, para cá não volta. A gente recadastrou para um outro local. só que o pessoal ficou... Era o Morro Azul, ali no Flamengo, Tavares Bastos. O pessoal da comunidade descia para assistir a aula, para aprender. E isso ficou deficiente, muito carente. E, lá na praça, continua lá o pessoal de rua, o Cracudo. É o pessoal lá. E isso, para a gente, a gente pegava esse pessoal todo e dava um incentivo. E muita gente já estava aprendendo, já colocava até alguns, algum pessoal junto na nossa roda de samba para tocar de verdade, junto com a gente. E, infelizmente, a gente está prejudicado até hoje. Infelizmente, é uma das coisas que eu queria falar. É um projeto até bacana que todo mundo abraça, inclusive a gente faz pelo Carioca Digital, onde a gente faz o trabalho. A gente leva esse projeto, porque é bacana. As pessoas têm curiosidade em aprender, em querer saber como é que funciona. O sistema, infelizmente, é só isso que eu tenho para falar. Obrigado, gente. Obrigado. Nós estamos apertados no horário. Precisamos entregar aqui a sala, o auditório. mas eu quero agradecer a presença de todos vocês, nossos convidados. É uma audiência com poucas pessoas. Fizemos um debate aqui bem intenso. Está tudo registrado. Eu sou jornalista, anoto tudo, a turma aí da assessoria também. E temos encaminhamentos. Então, assim, um informe é de que, daqui dessa audiência, nós já temos grupo de trabalho e nós vamos fazer as audiências itinerantes. Então, podemos fazer a quarta audiência aqui no Rio de Janeiro. Nós já temos marcado Maricá, Itaboraí. Vou sugerir já, porque já sai dessa audiência, Petrópolis. Pode juntar, é a região serrana. E eu ia sugerir também Campos e São João da Barra. Nós temos a deputada aqui, a Carla Machado, que foi prefeita de São João. Podemos fazer uma lá e aceitamos mais sugestões. Acho que isso vai ser avaliado, que nós podemos trabalhar por região. E, registrado aqui, por todas as falas, fica a solicitação, a proposta do orçamento. Nós temos que trabalhar isso aqui na LERJ, que é criar o orçamento, dentro do orçamento da LDO, o orçamento do Carnaval. Nós já tínhamos discutido isso na primeira audiência. Não foi feito. Nós estamos fazendo emenda na LDO para os blocos de rua, enfim. Mas um orçamento direcionado para o Carnaval não foi criado e a gente vai ter que... É importante falar que a frente também ajudou a dar. Sim. A frente foi lá e colocou o povo a direita em Madalhães. Bem lembrado. E a criação da Secretaria do Carnaval, que é com o Ministério, falar com a nossa ministra para trabalhar em cima disso, porque dá para a gente estar ajudando o interior. além de outras anotações, outros encaminhamentos, acho que, em síntese a isso, acho que a presença da Bárbara aqui também foi muito importante. Eu já estou acostumada aqui com esses três nas outras audiências, mas é importante, por conta dessa questão do cadastramento, da relação com as subprefeituras, é importante a gente fazer uma conversa, marcar uma audiência lá com a secretaria, chamar a Bárbara para estar junto, que participou aqui, para a gente estar trabalhando isso. Então, eu vou encerrar, colocando que vamos fazer outra aqui no Rio de Janeiro, estamos em um calendário eleitoral, mas a gente estuda a Baixada Fluminense. Eu sou da Baixada, não é não? A minha origem é a Baixada Fluminense. Mas vou dar por encerrada essa audiência pública da frente em defesa do Carnaval, do samba e dos blocos de rua da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto